Moradores do residencial Eduardo Costa, que fica na zona sul de Terezina, estão reclamando em relação à morosidade de uma obra. Morosidade é só uma palavra bonita para falar mesmo de demora. No local da obra inacabada deveria existir um centro municipal de educação infantil que seria útil para as famílias que moram ali. Mas não é isso que está acontecendo e a gente vai conferir agora. R$ 2.980.187,19. Este é o valor da obra de construção da creche municipal do residencial Eduardo Costa, na zona sul de Terezina, que está sendo construída com recursos do programa pró-infantil do governo federal. A unidade de educação infantil é bastante esperada pelos moradores do Eduardo Costa. E este é exatamente o grande problema. O excesso de tempo em que a população do bairro está esperando pela inauguração da creche. As obras foram iniciadas no ano de 2013. O prazo de entrega era para o ano de 2016. Só que em pleno 2024, o que se vê são apenas quatro trabalhadores no canteiro de obras. E pelo jeito, muita coisa ainda precisa ser feita. O que deixa os moradores do bairro, principalmente as mães, muito angustiadas com a demora para a inauguração da creche. A falta que essa creche faz para cada uma das mães, que nós temos aqui no Eduardo Costa, que não são poucas, é muitas mães que necessitam de um local onde possam deixar seus filhos. É tão tal que hoje eu estou aqui praticamente sozinha, porque cada uma está com seus filhos em casa. Acabaram de buscar em parada de ônibus, a maior dificuldade do mundo para levar para uma creche. Então, na hora dessa, as mães estão colocando seus filhos para dormir. Eu que fiz um grande esforço e vim aqui com a minha bebê. Mas isso aqui seria assim, é primordial aqui para o bairro. A Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Educação, enviou uma nota para a nossa produção. A nota informa que realmente a creche deveria ter sido inaugurada ainda no ano de 2016. Mas isso era uma programação da gestão passada. E que após o atual prefeito, doutor Pessoa, assumir a gestão, os trabalhos foram retomados aqui no canteiro de obras. E que a creche deverá ser entregue para a população aqui do Eduardo Costa, ainda neste ano de 2024. Vem até um café da manhã com as mães aqui do Eduardo Costa, que vai entregar em abril desse ano. Mas pelo que vemos aqui, eram 12 funcionários, agora só tem 4, trabalhando, capinando, porque não tem o que fazer. Aí a empresa está mandando mesmo capinar o terreno, mas entregar nesse ano não entrega não. E as mães aqui do bairro, eu também sou pai de duas crianças, estuda no Porto Alegre, porque aqui não tem creche. A pessoa perde o tempo todo, só levando menino para o colégio, está indo para casa. Enquanto as obras da creche não terminam, as crianças do residencial Eduardo Costa enchem os olhos de sonho, imaginando o dia em que poderão entrar para estudar e brincar nas mais diversas atividades. Assim como toda criança tem direito. Eu não sei qual imagem é pior, vou até pedir para a produção para colocar algumas imagens do que deveria ser essa creche. E não é, eu fico imaginando o Shell da Magalhães na quantidade de recurso que foi investido. Tudo bem que houve a justificativa de que era um projeto da gestão anterior, mas são 8 anos. E a gente está vendo ali pelos relatos que dificilmente essa obra vai ser entregue esse ano. E aí a estrutura vai ficando velha, vai apresentando novos problemas, mais dinheiro tem que ser alocado, as famílias não tem onde deixar as crianças, o que impede às vezes de muitas mães trabalharem fora, ter autonomia, ter independência financeira. Tinha uma mãe com uma criança no colo que disse, olha, só tem eu aqui, porque as outras nem aqui podem estar. Porque tem que olhar os filhos menores. Shellda, é um completo descaso. E assim, a gente sabe que a interação da gestão com a população, essa proximidade é boa, mas as mães não querem só o café, as mães querem um lugar para deixar os filhos, não é, Shellda? E a população não quer saber também de quem é a competência dessa obra. A população quer que os recursos sejam aplicados corretamente e que sejam entregues, porque são famílias, são mulheres, que muitas vezes são mães solo, Beatriz. Você que é mãe, você sabe muito melhor do que eu o quanto é desafiador nessa missão diária. Imagine para quem é mãe solo, muitas vezes não tem o que deixar o filho, é uma preocupação muito grande, é um risco, inclusive, para a segurança da criança, que às vezes tem que ficar com o vizinho, como uma pessoa que não é da confiança da família, mas vai faltar o sustento? Não pode faltar, né? A prioridade. Então, assim como a segurança, assim como a saúde, a educação precisa ser priorizada, e não só no discurso, mas nas ações. São duas grandes áreas, educação e saúde. A gente viu que, segundo a nota, a previsão de entrega é para esse ano. A gente espera, de fato, que seja cumprida. Afinal de contas, são oito anos que a população espera pela finalização dessa obra que está inacabada. Às vezes serve para ponto de criminoso, fica ali, não tem iluminação, não tem segurança, uso de drogas, enfim, serve para tudo, menos para a educação da população. A gente vai ficar acompanhando esse caso, você que é da região também pode mandar mensagem para a gente e comentar, falar da sua própria experiência. A gente vai ficar acompanhando esse caso, você vai ficar acompanhando esse caso,